Consegui aproveitar essa capinha aqui, ó, que tava dentro do carro, de um retrovisor quebrado, ó, coube certinho, só que esse aqui já tá meio bambu também, esse retrovisor, tem que dar um aperto por dentro, depois a gente vê essa situação, hein. Ó, demos um banhão, acho que tá ficando até com cara de carro agora, hein. Meio escurinho aqui, mas dá pra ter uma noção, né. E aí, rapaziada, beleza? Por aqui Toninho Vlog, continuando aqui na nossa manutenção na Kangoo. Bom, rapaziada, tem alguns aspectos aqui que eu já encontrei de negativo nesse carro, certo? Eu vou mostrar pra vocês, por isso que eu gosto de tirar as peças, olhar tudo antes de começar a fazer a manutenção, pra gente ter uma ideia já, né. Se for mandar em algum lugar, a gente já tem uma ideia do que precisa ser feito, beleza, rapaz? Aqui, rapaziada, eu já coloquei o radiador ali, ó, tá vendo? O radiadorzinho tá ali. E aí, uma coisa que eu percebi aqui na questão do motor, rapaziada, esses carros aqui em si tem um probleminha sério com o coxinho, mano. Quem tem Kangoo, dá um salve aí. Eu já vi outros vídeos falando sobre isso, o coxinho de motor e câmbio desse carro aqui zoa direto. E eu percebi que o coxinho aqui tá ruim, mano. Vai precisar fazer uma troquinha também. Não é nenhum bicho de sete cabeças, não, rapaziada. Hoje eu comecei a dar... Será que eu deixei a chave aqui? E, rapaziada, não lembro se eu suspeguei a chave lá pra cima, eu deixei aqui, mano. Vou dar uma ligada no carro. Tô começando a fazer uma manutençãozinha, uma limpeza, rapaziada. Ó, adesivo, comecei a tirar hoje. Sempre vai ficar essa marca. Por quê, rapaziada? Porque o carro pega sol e chuva, o adesivo vai proteger a pintura que tá por baixo. E aí a pintura que tá queimada vai dar diferença. Então você sempre, quando pegar um carro adesivado, você vai ter que polir o carro, tá, rapaziada? É a dica que eu dou pra vocês aí. Então eu vou mostrar pra vocês aqui. Então eu tirei tudo aqui. Pra tirar esses adesivos, rapaziada, pra ficar menos trampo pra vocês, o que que eu aconselho você fazer? Primeiro, deixar sua unha ficar um pouquinho grande. Ficar umas duas semanas sem cortar a unha, porque você vai precisar da sua unha pra puxar os adesivos, certo? Pra ficar menos cola possível, rapaziada, que nem vocês tão vendo aqui, ó. Tem bem pouquinho a cola, tá vendo? Pra ficar menos cola possível, outro ponto importante. Você espera a sua mulher sair pra trabalhar. Ah, ou sua mãe sair pra trabalhar e tal, vai lá e dá o bote no secador dela, secador de cabelo, tá, rapaziada? E aí você deixa na função mais quente que tem, que nem esse aqui, ó. Na ponta que você vai tirar aqui, você deixa mais tempo, que é onde você vai puxar, certo? Aqui já tá de bom tamanho. Aí deixou ali esquentar, pá. Você vem na pontinha aqui, ó, rapaziada, ó. Puxa ele aqui, ó. Ó. Suave, vai puxando. Ó, só fica esse pouquinho de cola aqui, você passando o dedo mesmo, ela já sai, ó. Ó, só passando o dedo, ela já sai, tá vendo? Ó. Então aqui já era, mano. Mas de qualquer jeito, polimento, tem que ser feito, rapaziada. Não tem jeito, mano. Tirei aí a proteção traseira, ó. Pra dar uma limpada, passei uma vassoura ou adesiva aí no chão, hein. Uma coisa que eu não tinha notado, rapaziada, tem revestimento até no teto, ó. Da hora, hein, mano. Os caras revestiram tudo, calma. Geralmente vem na lata total, né, a parte de cima, não. Nesse caso aqui os caras revestiram tudo. Ó o espaço dela aí. Aí deixaram um vãozinho ali pra mexer na bomba, né. Caso necessário. E aí nós vamos passar pra... Pra limpeza ali da parte da frente, rapaziada. Aí eu vou fazer uma mistura dos produtos e tal, né. Mas é assunto pra um próximo vídeo. Certo? Só pra mostrar pra vocês como é que tá ficando aí. Fechou? Bom, voltando aqui, rapaziada. A parte mais importante. Depois que eu tirei tudo aqui, eu vi que tava amassado. Vi que tinha que voltar isso aqui. Só que uma coisa que não dá pra ver, rapaziada. Mesmo que você vai no... No leilão presencial lá, provavelmente o carro vai tá montado com as coisas. Né, você vai fazer a visitação, você não consegue ver isso, rapaziada. Ó, aqui embaixo, aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, mano. Ó, deu uma amassadinha aqui na longarina, rapaziada. Bem pouquinho. Né, então o que que vai acontecer? Então vai ter que puxar um pouco mais do que a gente imaginava aqui. Mas é, não é muita coisa não. O problema é que quando pega aqui, quando você vai vender o carro e o cara faz a cautelar, já vai constar que a longarina teve um... um... um concertinho aqui. Ela só deu uma dobradinha. Não chegou a trincar, não, rapaziada. Só fez assim, ó. Uma envergadinha porque o outro ferro aqui foi pra cima dela. Ela só fez assim, ó. A parte de cima. Não quer dizer nada sobre a estrutura do carro. Mas qualquer marquinha que tem na longarina aqui, na hora que for fazer uma... uma cautelar pra vender o carro, vai constar, entendeu? Só isso aí que foi a surpresa mesmo, rapaziada. No vídeo passado aí eu tinha falado sobre... é... que eu achava que tava faltando alguma coisa no radiador. Né, que eu vi um espaço lá. Realmente tá faltando, rapaziada. Eu acho que é um sensor térmico que chama, que vai ali, que ele que cuida pra acionar a ventoinha. Então eu coloquei o radiador no lugar, mas de qualquer jeito não ligou a ventoinha. Eu deixei o carro ligar porque tá sem esse... sensor térmico que em carros convencionais seria a cebolinha do... o cebolão, né, rapaziada, do radiador. Nesse carro não é cebolão, é sensor térmico. Então a gente vai ter que comprar essa peça também. Só que eu tava vasculhando aqui, eu não achei o fio que liga ele, né, o plug. Então eu vou ter que vasculhar depois que o espaço desse carro aqui, mano, pra mexer é bem pequeno, mano. Tem muita mangueira, muita coisa em cima. Então tem que... tem que analisar com cuidado. Aí eu já mandei aqui pro... pro funileiro, mano, pra ele dar uma... fazer um orçamentinho pra nós aí. Pra fazer principalmente esse trampo aqui desse lado, né. E o paralama realmente, rapaziada. Paralama ali... eu vou ter que comprar outro mesmo, rapaziada, ó. Eu acho que não vai ficar legal reformar isso aqui. Né, vai ficar... querendo ou não, ele deu uma encolhida pra trás, né. Então não vai ficar bom, não. Melhor colocar outro mesmo. Aí. Então o carrinho tá aí. Deixa eu dar uma partidinha nele aí, rapaziada, pra vocês verem. Hoje também eu já vou tirar essas marcas dos vidros, né. Essas marcas aqui, rapaziada, como que eu tiro? É... Com estilete, né. Aqueles estiletes... É... Com a lâmina... É... Incumprido, assim, né, mano. Não aquele estilete normal. Aquele... Um próprio que tem que ele... A lâmina é reta. Mano, mais de... Trinta minutos procurando a chave, rapaziada. Olha onde colocou aqui a chave aqui. Agora que eu vi. No meio das ferramentas aqui. Caramba, hein, mano. E eu me matando pra procurar. Deixa eu ver se não tem nada em cima aqui. Aí eu liguei tudo, tá, rapaziada. Coloquei a... Liguei as mangueiras, né. Apertei ali. Coloquei água aqui no reservatório. Certo? Inclusive, eu acho que tem um pouco de água aí ainda. Só pra gente funcionar ele aqui, pra vocês darem uma olhada. Aí, rapaziada. É ligado o carro, né. Bateu, pegou. Mas o problema aqui é outra coisa. Carro de entrega, né. Que nem esse aqui, por exemplo. Ou um carro que você vai comprar posteriormente pra fazer entrega. Motor de arranque vai pro pau rápido, rapaziada. Esse carro aqui já tá começando a falhar o motor de arranque também. É carro que você para, liga, para, liga, para, liga, né. Que acontece nas entregas, realmente acontece isso. Não tem jeito. Todos os carros que eu usei pra fazer entrega aqui no canal, eu tive que mexer no motor de arranque. Olha o funcionamento aí, rapaziada. O motorzinho. Sério ligado um pouquinho, né. Ele aí acostumando já. Vamos começar a limpar esse vidro aqui, rapaziada. Então tá lentinho aqui. A parte de painel tá funcionando tudo, tá, rapaziada. Temperatura, tudo. Tudo combustível. Tá marcando tudo certinho. Combustível que não tem, né. Só coloquei um galãozinho com menos de dois litros. Deixar ele funcionando aí. Questão do coxim, mano. Se acelera o carro. Quer ver, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Dá uma olhada no câmbio aqui, ó. Ó. Tá vendo com o câmbio da mexida? Ó. Ó. Isso aqui é o coxim, rapaziada. Aí já tem que trocar os dois, né. O coxim do motor e do câmbio. Nesse carro aqui, o coxim de câmbio, se eu não me engano, ele vai embaixo da bateria aqui, né. Que é o... Uns falam que é coxim de motor também e outros falam que é coxim do câmbio. Ele vai embaixo da bateria. Você tem que tirar a bateria e o coxim vai embaixo. O outro aqui, o superior, ele fica aqui, rapaziada. Esse aqui é o coxim. Essa peça aqui, ó. Tá? Então tem que trocar aqui também. Pra trocar não é nenhum bicho de sete cabeças, rapaziada. Só entrar embaixo do carro. Tirar o protetor de cárter. Aí encosta o macaco no motor, né. Pra ele manter a mesma altura ali. Vai ali, tira esse parafuso e coloca o outro. Aquele ali é fácil. Esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho, né. Porque tem que tirar a bateria. E ele fica travado. Aí você tem que puxar ele, dar umas pancadinhas ali pra ele soltar, rapaziada. Tá? Esses dois aqui, eu acho que são os principais que fazem esse movimento. Tem o de baixo lá, que eu vou dar uma olhada. Mas creio que esse movimento que ele tá fazendo aqui, sejam desses de cima aqui. Beleza? Vamos começar a limpar esse vídeo aqui, rapaziada. Eu encontrei esse aqui, mano. Eu tinha um maior, né. Mais largo. Pra poder tirar os adesivos lá do vidro. Aquele descritivo. Mas esse aqui serve também. Tá vendo que é um... É um aparelho que você troca as lâminas que vem aqui. Tá vendo que ele tem uma ponta que corta aqui. Certo? Aí você vai precisar de um borrifadorzinho aqui, mano. Joguei um pouco de detergente. Agora é só completar com água. Né? Misturar aqui. Já era, mano. É mistura. Vem aqui, ó. Na moral. Colocar aqui, ó. Aí. Aqui é suficiente já, rapaziada. Tranquilo, mano. Colocar aqui, ó. Fechou aqui, meu parceiro. Já era. Vamos lá, então, rapaz. Eu misturei aqui, ó. Ixi, será que tá funcionando? Ela tá, ó. Dá uma borrifadinha aqui, mano. Desse jeito aqui, ó. Suave. Né? Né? Pá. Joga tudo aqui, ó. Cadê nossa ferramenta? Tem o lado certo pra usar. Esse aqui, ó. Aí você vem aqui, ó. Aí, rapaz. Só esse aqui, ó. Certo? É a maneira mais fácil, mano. Ó. Passou aqui, já era. Certo? Se for tirando tudo aqui. É umas manhas que a gente vai adquirindo aí. Porque, mano, o primeiro carro que eu peguei, que eu tive que tirar isso aqui do vidro, malandro. Eu fiquei uns dias, hein. Aí depois eu fui pegando outros carros, fui pegando umas manhas. Certo? É isso aí. Vou tirar de todos aqui, mano. E também trouxe aqui já o aspirador de pó, né? Pra gente começar a limpar pelo menos o chão aqui da frente aqui. Simples, né, mano? Você pode fazer de outro jeito. Você pode comprar aquelas lâminas de... Daquelas navalhas, né? De um dos lados dela você colocar uma madeirinha, um papelão, enrolar com uma fita e tal. E vir na moralzinha, né? Que aqui, mano, é... Não pode forçar muito também, né? Senão você acaba riscando o vidro. Certo? Aí, ó. Fica zero. E rápido de fazer. Fazer em todos aqui, rapaziada. Tá aí nossos vidros aí sem o... As descrições do leilão já, rapaziada. Limpinho. Mas eu vou te falar uma coisa, mano. Tem uma tinta amarela que os caras usam, mano. No vidro. Devia ser proibido, rapaziada. É sério. Toda vez que vem com a tinta amarela eu já falo. Mano, lasco, velho. Às vezes não dá nem vontade de comprar o carro quando tá com o... Com o vidro já com a... A descrição amarela, tá ligado? Tô zoando, rapaziada. Mas devia ser proibido. É sério. O bagulho dá mó trampo pra tirar. Só pra vocês terem uma ideia. Quebrou a espátula, mano. Fiquei só com um cotoquinho pra tirar, mano. Vocês acreditam? Isso aí, rapaziada. Aí finalizamos aqui. Mais essa etapa. Agora vamos passar um aspirador assim. Só por cima. E aí depois nós vamos fazer uma lavagem mais detalhada por dentro, tá, rapaziada? Passar alguns produtos e tudo mais. Mas nesse vídeo nós vamos ficando por aqui, né, rapaziada? Passa só um aspirador aí. Coisa simples. No próximo vídeo eu mostro mais detalhes pra vocês aí. Fechou? Um grande abraço. Tamo junto. E até o próximo vídeo.